Um dos assuntos que tem sacudido o noticiário internacional é a possível condenação de Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, por alguns crimes de suborno, entre outros. Eu vou fazer um comentário aqui que talvez algumas pessoas não gostem, possam se sentir atingidas, ofendidas. Não é esse o meu objetivo, mas é preciso colocar algumas situações, é preciso traçar algumas conjecturas para que a gente possa compreender e entender um pouquinho melhor o que pode estar acontecendo com o nosso mundo. O brasileiro, de forma geral, ele é um sujeito que não pensa no futuro, é um sujeito que não está preocupado em construir o seu destino, a sua jornada, ele é um sujeito culturalmente acostumado ao agora. É, traduzindo aí numa linguagem bem coloquial, bem popular, é o cara que vende o almoço para comprar a janta. Ele não está muito preocupado com o amanhã. E suposto, ou seja, diante deste posicionamento, dessa forma de se viver, diante dessa postura, diante dessa cultura, o brasileiro naturalmente é um sujeito que não está acostumado a se informar, é um sujeito que não está acostumado a olhar para o mundo externo, é um sujeito que vive a sua bolha, independentemente da esfera em que estamos falando, do universo que estamos falando. Isso é um traço cultural do brasileiro, viver o seu cotidiano sem olhar para possíveis efeitos aos quais ele está sujeito caso ele não participe do sistema, caso ele não interfira no processo. Quando nós nos abstemos de participar do processo, nós estamos delegando a terceiros a decisão. nós perdemos a condição de agente definidor do nosso futuro para sentarmos no bonde da história, para embarcarmos sem saber exatamente qual será o nosso destino. A gente está deixando que os outros nos conduzam. Infelizmente, o brasileiro é esse ser, esse sujeito nascido para ser o coadjuvante. E ele nasceu para ser coadjuvante e continua sendo coadjuvante exatamente por não ter coragem, exatamente por não ter condições, exatamente por não sentir confiança e por não estar comprometido com o exercício da mudança, com a vontade de mudar o sistema. Logo, ele prefere ficar ali na sala de aula, ouvindo, ouvindo, absorvendo, ou simplesmente entrando por um ouvido e saindo pelo outro, e não elaborando questionamento, não refletindo sobre o que é passado a ele, se aquilo realmente tem fundamento e qual o objetivo daquilo que está lhe sendo entregue, em termos de informação, em termos de conceito, em termos de ideia, em termos de proposta ideológica. Todo esse prenúncio, toda essa introdução, para chegar no quê? Há um, algo que estão falando, algo que vem sendo comentado já em nível mundial, de forma significativa, que é a questão da nova ordem mundial, que, em resumo, é uma reconfiguração do comportamento da sociedade, dos modos de consumo, os modos de relacionamento, a quebra de paradigmas relacionadas a princípios, a valores, as relações humanas, quando você vê essa discussão sobre gênero, né, gênero masculino, feminino, trans, quando você vê essa questão de LGBTI, QI+, não sei quantas siglas, quantas letras, quando você vê essa discussão acalorada em torno do meio ambiente, todos esses assuntos, todas essas peças fazem parte, todos esses objetos de discussão estão dentro da mesma cesta, a nova ordem mundial. Mas é importante que você, que eu, que todos, tenhamos uma clara visão a respeito do elemento que governa todo esse processo. E o elemento que governa todo esse processo, sem dúvida, é o poder econômico. O poder econômico é a peça-chave numa estruturação de poder. é evidente que existem correntes que discordam dessa teoria, só que tudo isso, essas correntes que discordam dessa teoria, são contraditórias, porque elas mesmas estão em busca do quê? Do poder político, que vai levá-las para onde? Para o poder econômico. Se eu tenho o poder econômico, eu tenho o voto decisivo. Nesse momento, agora fazendo aí uma intersecção com a questão do Trump, nós assistimos um processo que procura, simplesmente, aniquilar Trump do cenário político norte-americano. É mais ou menos o que está se fazendo aqui no Brasil. é preciso estirpar o pensamento conservador. É preciso eliminar as forças de direita. Sem isso, nós não conseguiremos dar continuidade ao processo de instauração da nova ordem mundial. E aqui eu vou colocar um dado interessante. No mesmo momento em que a justiça americana, a pseudo-sociedade americana, movimenta-se no sentido de colocar a direita num canto obscuro, nesse mesmo momento a gente assiste o crescimento da China. Não o crescimento econômico, porque o crescimento, a economia chinesa vive um problema, um momento delicado, um momento de pré-recessão, mas isso é uma situação global, não é algo em particular. O mundo vive um problema de recessão por causa, essencialmente, dos efeitos da Covid, que trouxe uma desaceleração econômica absurda, um desequilíbrio nos meios de produção, e aí junta-se a guerra da Ucrânia, a gente vive num estágio de desequilíbrio econômico que afeta a economia dentro de um aspecto global, dentro de uma questão global. Então, a China é mais um ator dentro desse processo. Mas a China, ela, mesmo diante desses desafios, ela continuou e continua trabalhando seu plano de dominância. Falar que a China quer vai dominar o mundo não é nenhum ato de loucura, não é nenhuma elucubração, não é nenhum delírio, não é nenhum aceno à ideia da conspiração. A China, sim, está se movimentando nesse sentido. E um dado importante que eu estava dizendo é olhar, por exemplo, para o início das transações financeiras, das transações comerciais, bem, que colocam de lado, colocam à margem dos negócios, simplesmente, o até então todo poderoso dólar. Muitos países já começam a falar em fazer transações sem o uso do dólar. Sem fazer juízo de valor aqui, se isso é ruim ou é bom, existem diversas formas de você analisar isso, pode ser bom pelo aspecto da independência econômica, porém, pode ser ruim pelo aspecto da trilha que começa, que o mundo começa a assumir, que é uma trilha que pode vir subjugada, que pode ser subvertida, que pode estar submissa à trilha da esquerda, a trilha do comunismo. No mesmo momento em que os Estados Unidos fazem as suas articulações no sentido de nocautear o princípio republicano e dar mais força aos democratas, que a gente pode dizer que é uma espécie republicano, seria a direita e o democrata seria um centro-esquerda com grande viés de esquerda, no mesmo momento em que a gente vê essa tentativa dos Estados Unidos de soterrar à direita, a gente vê a ascensão da dominância chinesa. É por aí que a nova ordem mundial vai se construindo. e nós brasileiros achamos que não, isso é viagem, você está viajando, Fábio, isso é papo de conservador, isso é papo de direita liberal, isso é papo de quem não gosta do PT, isso é papo de quem vota em Bolsonaro, quem gosta de Tarcísio. Os brasileiros, muitos, pensam assim. O brasileiro pensa assim, eu não tenho nada com isso, vou continuar aqui, fazendo minha picanha e tomando a minha cerveja, eu vou continuar aqui na minha rede, balançando a minha rede, tomando a brisa do mar e vivendo de Bolsa Família. O brasileiro continua pensando assim. Mas a nova ordem mundial está sendo construída. E como eu disse, ela vai mexer em diversos princípios. E princípios hoje que você nem imagina. já foram, já foi várias vezes observado o risco de amanhã termos a nossa filha, a nossa esposa, aquela criança, ser incomodada num banheiro porque criaram porque criaram o gênero, criaram o banheiro unissex. Ah não, Fábio, isso é uma questão passageira, uma questão transitória, é uma questão localizada, nós continuaremos tendo a configuração atual, isso só será um acréscimo, é só mais um detalhe, só um jeito diferente, mas o modo padrão continuará existindo, isso, acredite nisso, continue acreditando nisso que você, eu, o brasileiro, terá uma enorme surpresa no futuro. A nova ordem mundial, ela vem com a bandeira da diversidade, mas na esteira dessa diversidade, vem um objetivo que é de implantar uma nova conformidade. A diversidade, ela vai ser salutar, ela é viável quando ela funciona dentro de uma conformidade. o que que é isso? Isso tem a ver com ética, e ética tem a ver com etiqueta, ética, que é etiqueta, tem a ver com o respeito às regras de uma determinada sociedade, uma determinada cultura. O que a nova ordem mundial quer impor usando essa falsa bandeira da diversidade é impor, é a imposição de novas regras que não respeitam a conformidade. Ela quer, a nova ordem mundial, quer destruir a conformidade existente para construir uma nova conformidade, que na realidade não será uma conformidade, será uma imposição, uma ditadura, uma forma, uma ideologia imposta. esse é o projeto da nova ordem mundial. No entanto, a gente tem milhões de brasileirinhos trouxas que acreditam no discurso da diversidade, no discurso do meio ambiente. A gente tem inúmeros jornalistas patifes que têm o poder da comunicação, que têm instrumentos de educação à disposição, mas usam esses instrumentos a favor da destruição. Por quê? Ou são incapazes de enxergar o longo prazo, ou porque participam deste jogo, concordam com esta ideologia destrutiva, ou porque são picaretas mesmo, estão a serviço por interesses financeiros. Então, a nova ordem mundial está em curso. A ideia é da implantação lá por volta de 2030, mas eu acredito que está num ritmo tão acelerado que talvez passemos a conviver de uma forma mais proeminente, mais clara com toda essa nova ordem num período até anterior ao previsto. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil, são apenas indícios que logo se comprovarão como um episódio de uma série da destruição do que existe hoje em termos de padrão moral e ético. A diversidade é uma armadilha para a destruição da conformidade. Ninguém está aqui pregando ser contra a diversidade, ao contrário, temos que ser a favor da diversidade, mas dentro da conformidade. Temos que aceitar as diferenças desde que elas respeitem o que são os padrões vigentes dentro de uma determinada sociedade. E o Brasil não está preparado, o Brasil não tem na sua gênese, o Brasil não tem esse DNA dessa diversidade que estão vendendo por aí. Na realidade, essa diversidade que estão vendendo por aí é uma diversidade que será imposta e imposta de maneira radical. Para conseguir isso, precisamos eliminar, neutralizar os sujeitos que podem, que possam impedir o nosso objetivo como nova ordem mundial. E quais são esses sujeitos? Os sujeitos conservadores, os sujeitos de direita liberal. Trump, Bolsonaro, entre outros exemplos, são o alvo dessa nova ordem mundial. Então, brasileiro, acorda! e aí e aí e aí e aí